Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Celebrou-se o Dia Internacional da Juventude. Veja neste programa que áreas esta camada social quer ver melhoradas. Acompanhe também como um jovem com deficiência de 25 anos de idade e órfão de pais há mais de 10 anos, sustenta seus irmãos mais novos. Não saia daí! O estudo da Organização das Nações Unidas revela que Moçambique e Angola têm a população mais jovem entre os países lusófonos. O mesmo estudo divulga ainda que estes países têm uma faixa etária de 0 a 14 anos a ultrapassar os 40% da população total destes países. Por ocasião do Dia Internacional da Juventude, celebrado a 12 de agosto corrente, a TV Surdo ouviu os anseios desta camada. Conheça-os na peça a seguir. Dades do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, FUNUAP, divulgado em 2017, revela que 45% da população moçambicana é jovem. No país, o desemprego e a formação profissional continuam a ser as maiores preocupações desta camada social. As principais barreiras que nós jovens temos enfrentado têm sido a falta de emprego, a falta de formação, conhecimento e financiamento. Existem muitos licenciados aqui em Moçambique que, depois de terminarem a sua formação, eles ficam em casa, eles não conseguem apanhar emprego. Então, eu acho que esta é a grande barreira ou dificuldade que o jovem tem enfrentado aqui em Moçambique. A falta de emprego é mais acentuada em pessoas com deficiência e está associada à falta de formação e à dificuldade de acesso à informação. O nosso nível cultural, o nosso nível de preparação, eu até não vou muito a uma estigmatização assim como é que é preconceituosa, não. Mas é a dúvida que as pessoas têm. Será que esse gás é capaz de fazer alguma coisa? Não, vamos optar pelo fulano. O acesso a financiamento para criar alto emprego é outra preocupação dos jovens na cidade de Maputo. É difícil também no nosso governo o jovem adquirir um fundo para abrir uma pequena empresa, visto que a maioria dos bancos está no nosso país para poder ter ou adquirir um empréstimo, precisa trabalhar e muitos jovens são esses que são desempregados, que não estão a trabalhar, não estão a fazer nada, infelizmente. Os jovens defendem a formação profissionalizante e o empreendedorismo como alternativas ao desemprego no país. Olhar naquilo que a pessoa pode fazer com as suas próprias mãos. Poder se focar mais na área de empreendedorismo. A necessidade de eu olhar mais em que é que posso fazer para poder viver, porque sentar só à espera do Estado para se empregar, isso muitas das vezes não tinha acontecido. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 57,6% da população moçambicana é economicamente ativa. Ainda sobre o desemprego que assola os jovens, trazemos a alternativa encontrada por Arthur Armando para sustentar a sua família. Jovem com deficiência fisicomotora, órfão de paz e em enfrentar os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, Arthur não desiste de lutar pelas possibilidades para garantir que seus dois irmãos mais novos tenham alimento e escola. Chama-se Arthur Armando, tem 25 anos de idade. Órfão de paz, vive no bairro 7 de Setembro, no posto administrativo de Sabe, no distrito de Moamba, na província de Maputo. Nem seu com deficiência e seus pais morreram há mais de 10 anos. Para sustentar a si e os três irmãos, repara aparelho elétricos. Reparo televisores e rádios. Com dinheiro e trabalho, garanto a nossa sobrevivência e compro combustível para revendê-lo aqui. Vivo com os meus irmãos. Aprendi a reparar rádios e televisores sozinho. Graças à reparação de aparelhos elétricos, Arthur conseguiu construir sua casa onde vivem com os três irmãos mais novos. Construí a nossa casa com dinheiro que consegui através de reparação de televisores, rádios e venda de combustível. Mateus Goveni e David Bunguene são clientes de Arthur Armando. Eles falam da importância do trabalho de Arthur na comunidade. Estamos muito felizes. Ele ajuda-nos muito. Não coloca o dinheiro como a coisa mais importante. Ele prioriza o trabalho. É por isso que as pessoas gostam muito dele. Ele recebe até clientes de outros bairros. Às vezes é solicitado para fazer trabalhos fora do bairro. Devido à dedicação de Arthur ao trabalho, seus clientes acreditam na melhoria de suas condições de trabalho e de vida. Esperamos que ele consiga ter mais dinheiro do que o que já faz, para que possa melhorar as condições de trabalho, adquirir equipamentos. Às vezes não realiza o trabalho por falta de alguma peça e não tem condições para ir à cidade. Se ele conseguisse um espaço e erguesse um estabelecimento melhorado, seria muito bom. Outra prioridade seria um meio de transporte para situações em que tenha de ir fazer trabalho fora. Com estas peças, vamos a uma breve pausa. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. Neste bloco, trazemos mais de uma história de uma pessoa com deficiência, que não se deixa abalar pela sua condição e procura realizar a profissão dos seus sonhos. Trata-se de António Safrão, treinador de futebol, que já orientou equipas do Campeonato Nacional. A Covid-19 continua a trazer efeitos negativos à comunidade de pessoas com deficiência, com destaque para o desemprego. É o caso de António Safrão. Ele ressente-se dos malefícios desta pandemia. Se não tivesse sido corona, provavelmente estivesse integrado num clube qualquer. Provavelmente. Eu tenho estado a dar uma certa assessoria a alguns treinadores, a alguns clubes por onde eu já passei. Eles têm uma certa questão técnica ou mesmo não técnica, mas desportiva. Entram em contato comigo, conversamos. E mesmo agora, só não vou dizer o que é, há um clube que me pediu para que elaborasse um projeto. Eles estão a fazer um trabalho para, como é que é, revitalizar o clube. António Safrão é treinador de futebol. Ele apoia-se em canadianas para a sua locomoção, mas considera que esta condição não impossibilita de exercer qualquer trabalho. Não é o problema da mobilidade que interfere na minha capacidade intelectual. Não veja eu nenhum impedimento das canadianas. Entanto que, se eu ando, eu falo, eu como, só não corro. Mesmo que as canadianas fossem imprescindíveis para mim. A minha mente não usa canadianas. A minha vista não usa canadianas. A minha boca não usa canadiana. As minhas mãos não usam canadianas. Daí que eu não vejo, sinceramente, nenhuma razão. Eu desafio as pessoas a provarem-me o contrário. E qual é a forma de me provar o contrário? Me darem uma oportunidade. Porque se eu estiver a trabalhar, estarei a ser útil para mim e útil para a minha saúde. Estarei a ser útil também para a minha família. Com passagem por clubes de diversos escalões, com destaque para o Campeonato Nacional, Safrão menciona Oscar Tabarejo, selecionador do Uruguai, como um exemplo de superação. Está ali o treinador do Uruguai. Como é que anda? Para não citar outros. É um exemplo flagrante que todo mundo acompanha. E em que lugar do rei que o Uruguai está. A anemia é um problema comum e ataca cerca de 30% da população mundial. Ela prejudica a distribuição do oxigênio no corpo. O desleixo na alimentação é uma das causas desta doença. Veja na peça a seguir que consequências ela pode trazer ao homem. Jovem e estudante, Joana convive com anemia há um ano. Em abril do ano passado, eu tinha sintomas. Tinha náuseas, vômitos, dor de cabeça, às vezes desmaiava. Foi ao hospital, fizeram minha análise e o diagnóstico foi de anemia por falta de ferro. O desleixo na alimentação é, segundo o diagnóstico médico, uma das causas que a levou à doença. Quando fui ao hospital, disseram que o problema também era por causa da alimentação. Eu não variava os alimentos. Normalmente eu tomava um chá, um pão e a escola voltava 20, só jantava. E o jantar, às vezes, é um jantar muito leve. Eu não me sentia bem. As consequências da doença não demoraram chegar. E estas não só afetaram as suas atividades domésticas, mas também o seu aproveitamento escolar. Eu não conseguia perceber quase nada. Até parecia uma criança recém-nascida. Eu não conseguia entender. Os docentes me cutucavam muito. Eu não conseguia entender nada de verdade. Na tentativa de se livrar da doença, para além dos medicamentos hospitalares, Joana optou pela recomendação da avó. Quando diagnosticaram-me, me deram um sal feroz. Eu fui tomando sal feroz durante três meses e não dava efeito. Minha avó viu que eu não melhorava. Ela optou-me por outros mecanismos. Ela me deu água de matrapa. Eu sempre tomava isso e me sentia bem. Até os vômitos que eu tinha diminuíam. A dor de cabeça também atenuou um pouco. Não melhoradamente, mas eu me sentia bem. Diferente de outros dias. A medicação não foi a única forma de combater a doença. A família teve um papel de importância insubstituível. Minha família foi importante comigo. Me dava comida com mais energia. Me dava mais alimentos fortificantes. Eu comia muitas frutas para eu melhorar mais. Também, às vezes, negavam para eu comer alimentos com óleo. Eu tinha que comer couve. Tinha que comer nhancana. Tinha que comer matrapa. Eu não gostava disso. Para mim, eu me sentia sufocada. Mas depois de eu sentar e refletir, eu vi que eles queriam me ajudar. Não é porque eu não posso. Eu comecei a comer isso. Melhorei a alimentação. De manhã, eu conseguia ter um mata-bicho meio forte. Também me dava um lanche na escola, para que eu sentisse muita fome até eu chegar à casa na hora de jantar. Vamos a mais uma breve pausa. E voltamos num piscar de olhos. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência, ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo, que conhecemos Nampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámonos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao Programa para o Fortalecimento da Mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Vamos, neste bloco, saber como funciona o Centro Ortopédico do Hospital Central do Maputo. Para tal, o nosso colega Abdul Ibrahimo conversou com o médico Levi Pinto, responsável deste centro, e com o funcionário Endro Cossa. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos no estado central do Maputo, concretamente, no centro ortopédico, onde vamos melhor entender o funcionamento desta instituição, e, no caso, neste departamento, e desta feita. Vamos ouvir o que disse o diretor responsável deste departamento, Levi Pinto. Nós funcionamos como auxiliares daquilo que são as diversas áreas que existem na saúde. Estamos a falar daquelas áreas que têm problemas a nível muscular, a nível esquelético ou a nível neurológico, através dos aparelhos que nós produzimos. O doente, muitas vezes, chega até nós através de outros serviços ou outros departamentos. Estamos a falar da própria medicina física e reabilitação. Nós, como pertencente ao serviço de ortoprotesia, fazemos parte do departamento de medicina física e reabilitação, mas também trabalhamos com a ortopedia, estamos a falar com a neurocirurgia e muitas outras enfermarias, principalmente quando temos doenças internais. Aqui precisamos de alguns aparelhos para ajudar naquilo que é a sua estabilização ao nível das enfermarias. Depois temos ouvido como é que funciona este departamento do estado central de Noputs, isto é, no centro ortopédico. Vamos falar com Andro Cossa. Andro, vamos entender um pouco onde estamos aqui, principalmente neste local. Onde é que estamos aqui? Primeiro, sempre são atores, muito bem-vindo ao lado dessa casa. Exato. Bom, aqui é o nosso. Esse, deveríamos ter um, inclusive, que foi algo que passa na área de educação, que é o nosso site. Exato. Depois de serem confeccionados dos aparelhos, eles vêm treinando os aparelhos. Também, antes mesmo de ser confeccionados dos aparelhos, eles primeiro treinam aqui, se multiplicam a marcha, treinam comandado com os auxiliares de marcha, pessoas canadienas, etc. Exato. Andro, aqui onde estamos? Bom, esse é um dos setores. Aqui chama-se sala de componentes. Como sabemos, nossos aparelhos... Bom, temos essa sala. Essa chama-se sala de gesso. Sala de gesso. Vamos ficar muito tempo. Como conseguem ver, é muito poluído. Usamos gesso em pó. E precisamos de mais, seja muito mais necessário. Então, como conseguem ver, é um dos materiais que nós usamos, é gesso. Gesso em pó, misturamos com água para podermos fazer os nossos moldes. E agora eu vou colocar um pouco mais alto. Eu vou colocar um pouco mais alto. Um pouco mais alto. Assim, já temos a prótese. Exatamente, hoje nós só colocávamos aqui, essa é a retaria, então, como hoje nós fazemos auxiliares de margem, fazemos as moletas, axilares, fazemos as moletas anadianas, fazemos andaria e vários. Temos aqui a sala de prótese, a sala de montagem de prótese, vejo aqui prótese já preparada. Exatamente, já temos várias próteses preparadas, como conseguimos ver, essa aqui é uma prótese para um paciente amputado abaixo do joelho, que é uma prótese transtibial, então usa uma tecnologia modular, exatamente. E esta é uma prótese para um paciente amputado acima do joelho, isso quer dizer que removeram a parte do joelho, então é a luz que tem esse adaptador para poder dobrar. Tudo isso é feito aqui? É feito aqui. Amigo telespectador, hoje estivemos no estado central de Maputo, concretamente no centro ortopédico, onde percebemos um pouco como funciona este departamento da reabilitação de pessoas com deficiência, onde aqui é fabricado e também preparados próteses canadianas, cadeiras de rodas, enfim, para as pessoas com deficiência. Para si, que esteve a nossa sintonia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Na aula de língua de sinais de hoje, aprenda como dizer a sua profissão. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer a sua profissão. Eu sou o contabilista, eu sou o intérprete. Vamos repetir juntos. Eu sou o contabilista, eu sou o intérprete. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção que nos dispensou. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações, nas nossas contas do Facebook e Youtube. Tchau, tchau.